Bom dia, estamos aqui mais uma vez no povoado Chicalvino. Bom dia, meu nome é Kielson e eu faço parte da comissão que organiza a colocação dos bloquetes aqui do povoado Chicalvino. Em relação aos benefícios dessa obra, é de grande benefício, porque no inverno a gente sofre com a chuva em relação a lama nas estradas. E aqui nós já estamos inibindo para o inverno. E o verão, a poeira. Então a população desse povoado agradece essa grande obra que veio para o povoado. E a gente fica muito elogiado por ter recebido uma obra de um grande porte desse. E nós temos que concluir essa obra num prazo de 90 dias, para que na chegada do inverno a gente já esteja com ela e entregue à nossa população. Em relação à espessura da obra, é uma espessura de 1.500 metros, que pode se alongar para 2.500. Estamos aguardando o governo do estado enviar mais 2.000 metros para o nosso povoado, para concretizar o nosso povoado todo com essa grandiosa obra. A largura sendo 6 metros de largura de broquete. E a população está agradecendo à administração municipal e ao governo do estado por ter nos dado essa oportunidade de ganhar essa obra.